Oi, a paz do Senhor, povo lindo de Deus, que Deus abençoe o teu domingão. São Paulo, bom dia. Brasil, que Deus abençoe. Vamos para mais um vídeo para o nosso canal, um vídeo que vai esclarecer a sua vida, vai te dar entendimento e através da sua oração, do seu verdadeiro louvor, você vai andar no caminho certo e vai saber como fazer a obra de verdade. Ei, irmãos, porque a obra de verdade não está instituída somente ou exclusivamente. Ela não está estabelecida dentro de quatro paredes, dentro de grandes, de enormes ou de pequenos templos. É bem certo que a gente tem que se reunir, tem que congregar, tem que fazer a obra, mas Deus não manda o mundo ir para a igreja. Deus manda a igreja ir no mundo. O ídio do Senhor não é só ali, blá, 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 não. Só, nã, 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 não. Só, plá, 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 não. Tem uns que é até ridículo e muito feio. Tem uns que trazem muito a escândalo. como estão os evangelhos, como estamos na igreja, como está a igreja nos dias de hoje. Ontem eu fiz um vídeo sobre a homossexualidade, que é o maior sinal da vinda do Filho de Deus, é o maior sinal da vinda de Jesus, e está na Bíblia, Lucas 17, versículo 28, nos dias de Ló, é os dias finais, do mesmo jeito que foi na época de Sodoma e Gomorra, o tempo está sendo igualzinho, está se tornando. Nunca foi tão aceito, nunca foi tão normal a homossexualidade como é nos dias de hoje. Hoje é normal, você tem que aceitar, você tem que aceitar. Amanhã você tem que ser, amanhã será obrigatório você ser gay, ser lésbica, ser pansexual, ser bissexual, ser laitsexual, itsexual, pansexual. Ah, pra lá, diabo, sai pra lá, satanás. Tem que respeitar a palavra de Deus, temos que respeitar o caminho do Senhor Jesus na nossa vida. E as igrejas? Como é que está? Você sabia que política e religião andam colados a vida inteira? Toda a vida, desde o princípio do mundo, os políticos e os religiosos dominam a terra, dominam o país, dominam o mundo, dominam a economia, dominam a alimentação, dominam a educação, dominam... Agora querem dominar a sua família. Política e religião são duas coisas que andam... Tem gente que fala, ai, política e religião não se discute. Não se discute? Política e religião se mata. Política e religião se destrói. Política e religião... Você vê que as pessoas são religiosas, estão preocupadas com quem anda de bermuda, estão preocupadas com quem se maqueia, estão preocupadas com quem arruma cabelo, ou quem pinta o cabelo. Ah, para com isso! Para com isso! Só tem uma coisa muito esclarecida na Bíblia, ordem e decência, moral, dignidade e respeito. Fugir de toda aparência do mal. Isso tudo está escrito na Bíblia. Religião... Religião destrói a vida das pessoas. Religião evangélica, religião católica, religião budista, espírito... As religiões hoje são o pior sistema da Terra. Estão preocupados com riqueza, com amontoamento de pessoas, com pessoas abarrotadas, igrejas abarrotadas de pessoas. Mas não estão preocupados com almas, não. Você quer ver um exemplo? Eu estive em Brasília com a Andréa. Lá nós conhecemos pessoalmente uma psicóloga chamada Rosângela. Maravilhosa! Maravilhosa! E ela nos levou no plenário. Lá no plenário, lá na Câmara Distrital, nós conhecemos um pastor que nos ajudou a tirar prótese do Charles. Sem nem nos conhecer. E esse pastor, ao conhecê-lo pessoalmente, eu diretamente pedi para tirar prótese de mais um. Quer dizer, nós gastamos para ir para São Paulo por nossas contas. Você nos abençoou. E através das suas bênçãos, nós conseguimos... Olha como foi a nossa viagem à Brasília. Você faz uma noção do que é a obra de Deus de verdade? Faz noção? Você usa... Olha, Lucas 16, versículo 9, diz assim. Como grandeai as coisas no mundo. Tudo que você aprendeu no mundo. Todos os ensinamentos que você teve no mundo. Você é professor? Ensine as coisas de Deus. Você é pedreiro? Trabalhe na obra do Senhor. Você é juiz? Você é advogado? Você é psicólogo? Faça tudo para Jesus. Colossenses 3. Faça tudo como se fosse para o Senhor. O deputado e assessora dele, eu disse para eles. Olha, eu preciso de ajuda para tirar a prótese de um rapaz. Que se chama Moisés e mora no Rio de Janeiro. E eles falaram, pode passar para mim o nome dele, o endereço, o telefone, todos os dados pessoais dele. Que nós vamos retirar a prótese do peito dele. E ele vai retirar agora, quinta-feira, em outubro. A única coisa que a gente fez foi ir. Ide. Com as armas, com as ferramentas que Deus nos dá. Você entende que ninguém vai com vento, nem assoprando. Não. A gente vai com dinheiro, com carro, com ônibus, com passagem, com roupa. Que ninguém vai pelado. Então a gente precisa comer, precisa vestir, precisa caminhar, precisa marchar. O id do Senhor. Religião. E hoje, política. Os dois andam lado a lado. Sempre andaram. Sempre andaram para destruir todo o sistema da família. É. A religião é o que nos afasta do verdadeiro mandamento de Cristo. Amar. Falar a verdade. E andar no caminho. Ai. Tá vendo? Crer só que Jesus vive. Ah, mas a igreja católica, ela é completa. Só Jesus é necessário. Eu creio em Deus, mas eu creio também nos meus santinhos e virgem Maria. Nem virgem ela é mais, tá? Ela só foi virgem Maria para colocar na terra o filho de Deus. Depois ela coabitou com o marido dela, José, e teve mais quatro filhos. Então ela não é virgem Maria. Isso é religião. Menino Jesus. Jesus não é menino. Jesus morreu com 33 anos. Homem. E ele morreu Deus. Jesus morreu sendo Deus. Morreu. Morreu carne e ressuscitou o Deus vivo que vive em nós. Nós somos o templo da morada do Espírito Santo. Como estão as igrejas hoje? Espetaculosas, sensacionalistas, miseráveis, mentirosas, apóstatas, heréticas. Não é só a igreja da Alana Roden que é herética, não. Ela prega que o pecado é normal, que o pecado é o amor. E as igrejas pregam que você só vai para o céu se você for dizemista e ofertante. Se você não ofertar, você é ladrão. Oferte na vida de... Não sou contra dízimo, não, e oferta, não. Porque eu também sou. Toda vida eu devolvi dízimo. Toda vida depois que aceitei Jesus. Depois, há 12 anos, eu devolvo dízimo. Eu dou oferta. Eu faço voto na igreja. Eu oferto na vida das pessoas. Eu oferto na igreja. Eu devolvo dízimo na vida de pessoas dentro da igreja. Do jeito que eu achar melhor e com alegria. Do jeito que Deus colocar no meu coração. Não é quatro paredes e denominação que manda em mim, não. Quem manda em mim é Jesus. Eu estou debaixo de uma autoridade de Deus na minha vida. E você tem que estar debaixo de autoridade de Deus na sua vida. Você tem que ter o dom do discernimento de Deus na sua vida. Não é só o alabaxere, alabacanta, alabacaia, alabassobe, alabadesse. Não é só plá, 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 não. Que isso está sendo ridículo hoje em dia nas igrejas. Estão fazendo palhaçada dentro das igrejas. As igrejas parecem centros de macumba. Parece centros de candomblé. As igrejas estão nos maiores espetáculos do mundo. E vocês tomem cuidado porque nem tudo é Deus. Nem todas são o Espírito Santo. Ou a Bíblia está errada. Haveriam doutrinas de demônios. Mentira. Davam a ouvir. Timóteo e Tessalonicenses está escrito. Dariam ouvido a falsos doutores, a falsos mestres. Testes, templos gigantescos no Brasil que eu conheci lá no Brás. E conheci no centro de São Paulo, no centro do Rio de Janeiro, em Brasília, Goiânia. Conheci igrejas fantásticas. E as ruas lotadas de mendigo, de pedinte. Eu sei que Deus não ajuda quem quer. Deus ajuda quem precisa. Deus não ajuda quem quer. Deus não ajuda quem precisa. Deus ajuda quem busca e quem tem fé. Mas eu vou te dizer uma coisa. O dever da igreja é sair do comodismo da... Eu preguei numa igreja em Sumaré. Preguei numa igreja em Sumaré que o pastor disse que não ia não. Não ia não atrás de pregar para prostitutas e travestis porque ele tinha vergonha e medo. Viu? Isso, dono de fade e de lotações, tem dinheiro, mas não tem coragem, não tem Jesus de verdade. Muitas igrejas que eu e Andréia vai, só vai uma vez, irmão. Porque eu dou meu testemunho, eu mando largar o pecado, eu aponto o dedo na cara de Satanás e falo, deixe o pecado, deixe o mundo, deixe a música do mundo, deixe as coisas do mundo, sirva a Deus com a sua vida. Só vai uma vez. Sabe por quê? Porque eles querem barulho. Eles querem... Joga a cadeira para o alto, joga a cadeira para o outro. Fala que tu vai ganhar isso e vai ganhar aquilo e vai ganhar aquilo outro. E eis que eu te digo isso e eis que eu te digo aquilo. E eis que eu vi tu lavando roupa no tanque e lá tinha um gato rosa. E o gato quase falou contigo porque eu estava lá. Olha que diabo. Ah, tem uns que falam CPF, identidade, nome do vizinho. Que isso, irmão? Onde é que você já viu isso na Bíblia? Onde você já viu Jesus pregar essas coisas? Onde você já viu? Uma vez um irmão falou para mim. Pastor, o irmão fala até o seu CPF. Eu falei só se ele for estelionatário. É estelionatário? É? Que absurdo, irmão. O que as igrejas estão vivendo? Estão parecendo o circo. As igrejas e hoje em dia estão parecendo o circo. Há políticos, políticos. Eles estão caminhando para o anticristo, irmãos. As leis, anticristo. As coisas do mundo, a alimentação, a televisão. Igreja, política, televisão, mídia, rede social. Estão caminhando tudo para o anticristo. Estão caminhando para o fim do mundo. E o anticristo não vai ter dificuldade de destruir vidas, não. Vai ter não, porque as pessoas já estão entregando sua vida, seu corpo, sua alma ao diabo. Já estão mentindo, roubando, defraudulando, mentindo, enganando as pessoas. Isso, grandes e pequenos e líderes e evangélicos e católicos estão todos corrompidos. O nosso dever é orar, buscar a Deus, ter discernimento, procurar um lugar honesto, bom, para você jejuar, orar, pregar, semear na vida das pessoas. Semear no reino de Deus, semear na vida de quem faz a obra de Deus de verdade. Cuidado. Cuidado para quem e para que você está semeando sua oferta, sua oferta, seu dízimo, sua vida, seu dinheiro, sua roupa, sua comida. Cuidado, tenha muito cuidado. Um beijo no seu coração.